Todo mundo me ouvindo bem aí? Eu estou falando abaixo, legal? Vou falar um pouquinho aqui de tânio em básico, tá? De papo, os curiosos que é ele. Meu nome é Joânio Trade Alves, nome bem diferente. Minha mãe, acho que queria me sacanear. Na infância, nunca sofri bullying, tá? Porque eu fazia o dever de matemática da galera, então acho que eles me respeitavam. Mas aí, quando eu assinei minha primeira internet, eu sofri bullying dos operadores de telemática, eu ficava meia hora só para dizer meu nome e eles conseguirem falar certo. Sou bacharel em sistema de formação pela Universidade Estadual de Goiás, apesar de ser baiano, não pareço. E já estou no Goiás há 10 anos. Fiz alguns cursos de postos na Dextra e também fiz um curso de Oracle, para tentar um pouquinho essa carreira de DBA em si. Já fui professor, tutor e analista de suporte na UBJ. Hoje eu sou analista de banco de dados lá. E tenho um projeto com um colega meu, que é a Palace Consultoria. A gente está estruturando isso aí ainda. Pode passar. Antes de começar a mexer com o Tônica, a gente tem que entender um pouquinho quais são os problemas que a gente pode ter ali no banco de dados. Ficou um pouquinho desfocado, mas geralmente você pode ter um problema do seu banco, pode estar relacionado à rede ou ao sistema operacional. Para quem usa o Windows vai ser um problema. Lá na empresa, quando eu cheguei, eles usavam o Windows no banco. Logo que eu estava na empresa, que eu fiz o curso na Dextra, o que eles me falaram é Linux, sai do Windows. E realmente é uma sensação que a gente teve lá. Começou a ficar muito lento. Na época a base tinha 200 gigas e começou a perder muita performance. Eu acho que durou até muito tempo a perder performance no Windows. Mais 5%, se não me engano, é o sistema, o SGBD. Então, um pouco claro, se não me engano, são 25%. Pode ser a estrutura do seu banco, como está estruturado. O nosso tem esse problema. Estamos migrando agora a estrutura. E a maior parte ali é a aplicação. Então, o maior problema pode ser como a aplicação interage com o seu banco de dados. As caries que sua aplicação estão demandando. Que na empresa foi o que a gente mais teve problema. Eu acho que dos problemas que teve lá, a gente solucionou 80% só corrigindo o carry mesmo. A empresa usa o Hibernate, não sei se alguém aqui usa, e tem algumas carries lá que ele gera que são terríveis. E tinha que corrigir na mão. Foi muita briga com o programador. Só consegui vencer porque o gerente falou, o cliente está reclamando. e fala, é o Hibernate lá, naquela que eu quero. Corrige. Pode passar. Então, antes de fazer o turning, não fazer por esporte, você entender o que você está fazendo. Verificar o hardware, os softwares que você usa. Modifique uma parte de cada vez. Se você sair mexendo em tudo, no final você não vai saber o que você fez. Uma vez a gente teve um colega que mexeu em 10 coisas, resolveu o problema, falou, o que você fez, eu não sei não. Fiz alguma coisa. E o princípio de Pareto é muito aplicado para banco de dados, que é 20% do que você faz pode resolver 80% do seu problema. Então, se você tem lá 5 carries que levam uma hora para executar, mas é executado uma vez por semana, e você tem 2 carries que são executados mil vezes por dia, claro que você vai tentar resolver aquela que é executada mais vezes por dia, que vai estar o mais benefício. Se ela leva 10 segundos e você consegue fazer ela levar um segundo, para quem está usando, a diferença vai ser gigante. Para o cara que usa a carry, que é uma vez por semana, resolver o problema dele, vai ser muito pouca coisa. Conhecer a sua aplicação, se ela é web, OLTP ou Data Warehouse. Então, para você saber que recurso você vai investir, o web você vai ter que prezar mais para o CPU e para o RAM. Na OLTP você vai ser um misto entre elas, então, dependendo do que usa mais, geralmente é mais inserção, então talvez use mais CPU. No nosso caso, lá é bem mais CPU que faz a diferença para a gente. Pode passar. Pode passar de novo. E agora vamos ver um pouquinho dos parâmetros aqui que a gente pode começar a investir no banco para poder ter um banco decente com o hardware que você tem, com o seu ambiente. Geralmente, o podcast, que é o conf, é o arquivo, está de configuração, você pode fazer as configurações nele. E ele vai estar em uma pasta data, se você estiver utilizando o CentOS, ou na pasta mais, se você estiver utilizando o Ubuntu. Um parâmetro que você pode começar a ver é o Max Connections, que é as conexões máximas. Você pode olhar lá quanto que estão usando, o que o seu banco realmente está usando, a aplicação está usando, e ver se você tem a necessidade de aumentar ou não. Mas tem que ter cuidado, porque ele vai consumir cada conexão, mesmo que não esteja usando, quando sobe o banco, já utiliza uma certa quantidade de memória. E, nesse caso de Max Connections aqui, você pode aproveitar algo que a gente tinha lá, que era muito pouco usado, que era o pool de conexões. Apesar do Hibernate, pior que seja, ele tem pool de conexões. E a nossa aplicação usava muito pouco isso. Ficava com 50 conexões abertas, e ficava abrindo e fechando conexão o tempo todo com o banco. Então, a gente viu que lá, hoje a gente usa RDS, e o ambiente RDS que a gente usa da Amazon, que é o banco posto na Amazon, ele permite, no nosso caso, 250 conexões. Então, a gente topou para sempre ficar 200 conexões abertas. Essas 50 fica para, se tiver algum momento, que tenha uma carga mais elevada. Então, você pode tentar, você ganha muita performance, mantendo conexões abertas. Então, por isso, você vai ter que usar aquela Max ali, de acordo com o seu hardware suporte. A Temp Buffer, eu coloquei aqui também, pode não ser muito usada no caso de vocês, mas eu já peguei um cliente, que fui dar suporte, que ele, a aplicação dele, criava tabelas temporárias, e destruía, criava. Eu acho que a aplicação dele não fazia nada, fazia tudo no banco. Ele criava uma tabela, fazia todos os cálculos no banco, para exibir no sistema de vendas, e depois destruía essa tabela. Para ter noção, eu coletei os logs lá de criação, ela criava duas tabelas temporárias, 24 mil vezes por dia. Então, esse Temp Buffer ajudaria bastante para a tabela temporária. Eu utilizaria esse parâmetro aqui para forçar o buffer para a tabela temporária, usar mais a RAM para essas tabelas temporárias. Nesse caso específico. Eu acho que ninguém usa um sistema que faz uma coisa terrível dessa. Pode passar. A Workman também, que é uma memória de ordenação, quando você tem a cláusula order by distinct merge joins, ela vai usar esse parâmetro de memória. Por padrão, se eu não me engano, vem de 16 a 64 megas. Na minha cabeça. Mas você pode analisar. Eu coloquei ali uma forma de analisar usando o PGBed. Para você tentar identificar. No nosso caso lá, tem algumas consultas muito grandes que estavam usando, gerando 1 giga de arquivo temporário. E isso perde muito de performance. Você, em vez de ordenar na memória RAM, começa a ordenar em disco. Então, isso aqui pode te dar performance se você faz muito join, merge ou order by. A Maintenance Workman também vai te ajudar na parte mais de manutenção, que é criação de índice e criação de 4RK. Creio que ninguém fica destruindo e criando o tempo todo isso, mas se você for criar muitas de uma vez, você pode ir lá, aumentar esse parâmetro, criar tudo e depois diminuir. Outra coisa que ela também vai te ajudar é no vacuum, que no nosso caso lá, tem muito update, não tem muito delete, mas o update gera muito lixo no banco. Não sei se vocês já viram essa parte de vacuum, que é interessante estar para o banco, porque toda vez que você faz um update ou delete, vai ficar uma linha suja lá, o poste não vai apagar, vai ficar aquela linha e ele grava embaixo. Então, quando você faz o vacuum, você fala para o banco, que essa linha aqui não está usando mais. Limpe esse passo para você usar de novo. Se você não faz isso aqui, seu banco pode começar a inchar e crescer gigantescamente. Então, você utilizando o vacuum aqui vai te ajudar a limpar esse espaço e dizer para o banco, não, reúsa novamente esse espaço aqui. Ele já foi descartado, não está sendo mais utilizado. Eu coloquei um one carry ali, que depois vai ficar disponível para vocês, para você saber o espaço que tem. no caso aqui, minha tabela, porque eu peguei uma parte de um script que eu tenho, que eu rodo todo dia, para ver quanto que a tabela está, quanto que o nosso banco está gerando de espaço mesmo, para poder entender um pouco mais a nossa aplicação. O table é o tamanho da tabela, o tuple, onde é a quantidade de tuples? O tuple length é o tamanho das tuplas. Então, a tabela pode ser maior, porque pode ter linhas mortas ali dentro, pode ter formação de esquema. Porcentagem de tuples, 95%. Dead tuples é o... Quando você não faz o vácuo, aquele dead tuples ali vai aumentando. Então, toda vez que você faz um date, aumenta um ali. Se você não faz o vácuo, aquele vai ficar aumentando e vai ser um espaço morto que nunca vai ser utilizado. Quando você fizer o vácuo, aquilo é limpo e passa ali para aquele free space, que é um espaço livre que o poste vai reutilizar novamente. Tem dois tipos de vácuo, o vácuo simples e o vácuo full. O vácuo simples, ele vai fazer, dizer, tem esse espaço livre e vai deixar ali, não vai liberar o espaço para o seu sistema operacional. Vai liberar o espaço para o banco reutilizar. O vácuo full, ele vai liberar o espaço para o SO mesmo. Então, se você fizer o vácuo lá e de repente você vê que tem 5 gigas ali, se você fizer o full, esses 5 gigas vai aparecendo o seu SO como espaço livre. Mas aí tem um problema do full porque ele vai travar a tabela. Então, se você está utilizando o sistema, quando travar a tabela, ninguém mais vai usar o seu sistema. Então, o vácuo, dependendo do tamanho da tabela, a gente tinha uma lá que era de 130 gigas. Então, levava mais ou menos uma hora. Eu teria que ficar com uma hora com o sistema parado. O que não é interessante. Tem um outro parâmetro que é o alto vácuo workman. Ele faz a mesma coisa que o maintenance, que é o parâmetro que eu falei anteriormente. Só que esse aqui é específico para o vácuo. Então, se você quer deixar o outro menor e esse aqui maior para o vácuo, utilizar esse espaço aqui pode ser uma estratégia interessante. Ele vem com o menos um para dizer que você vai sempre usar o maintenance. se você colocar um valor, ele vai entender que vai passar a usar esse aqui. E tem que ter um cuidado porque o vácuo tem um parâmetro chamado alto vácuo max workers que vai dizer a quantidade de workers que o vácuo pode usar. Então, se você colocar 10, ele vai usar 10 vezes o alto min ou 10 vezes o maintenance work min. Então, você colocou 1 giga lá, ele vai usar 10, pode chegar a usar 10 gigas. Então, tem que ter cuidado com isso também. Shaded Buffer é a principal configuração que você vai fazer no seu banco. É dizer para o seu banco o espaço onde as carriers vão ser executadas ali e compartilhadas. Se outra parte da aplicação precisar utilizar a mesma carrier. Então, essa é a principal configuração que você vai ter que ter lá no seu banco. Por padrão, de um modo um pouco mais genérico, você pode usar de 10 a 30% da RAM. Mas, claro que isso vai depender. Você tem um servidor específico de banco de dados e não roda mais nada e você vê que sua aplicação usa 10%. Se você quiser usar 50, 40, você tem que ter cuidado também. Porque você colocar ela demais, seu banco pode ficar lendo a memória todinha, sendo que, na verdade, ele usa 10%. Todas as vezes, você pode monitorar isso, tentar entender quanto seu banco está usando, para não ficar colocando excessivamente a memória, para não forçar ele a ficar lendo o tempo todo, todo aquele espaço ali da memória. Isso que é um dado antigo, talvez, porque o poste, ele pode começar a sofrer degradação, mas eu vi em uma palestra mais recente, acho que hoje mesmo, aparece falando que já usou até 40 gigas ali para ela. No meu caso, eu já usei até 16 e a performance continua boa, no nosso caso lá, na nossa aplicação. Então, configurei esse parâmetro que depende muito de acompanhar o seu ambiente e como a sua aplicação interage com o ambiente. Então, é algo que você pode ir lá e falar, vou subir para 10 gigas e vou acompanhar. Melhorou? Melhorou. Ah, vou colocar 15 gigas. Melhorou? Então, deixa 15 gigas. Vai para 20. Não, piorou. Então, eu volto. Então, você tem que buscar formas também de ficar coletando informação em seu ambiente. Você tem que conhecer o seu ambiente. É o principal fator que você tem para poder fazer qualquer ação no banco. Tem algumas tabelas que te permitem monitorar isso para saber se está legal ou não. Que é a pgstat database, user table, user index e user stat.io user index. Read, lá vai ter algumas colunas que vão ter underline read, quer dizer que ele está lendo do seu disco. O hit, quer dizer que ele está lendo do seu buff, está lendo lá da RAM. E tem um select aqui que eu coloquei, vocês podem utilizar, que ele tira a porcentagem para saber quanto ele está buscando na RAM e quando ele está buscando em disco. O ideal é que esse parâmetro tenha uma taxa acima de 80%. Se estiver muito abaixo, você fala, não, vou aumentar a minha RAM e ver se isso melhora. Para sempre, se uma aplicação tentar trabalhar o máximo possível em RAM, que é muito mais rápido. Eu coloquei aqui também um scriptzinho que eu executo lá para o Linux que você consegue ver exatamente quanto o seu banco está usando de memória RAM. Você pode usar o comando top, ver, mas pode ficar meio perdido algum outro comando. Com esse script aqui eu consigo monitorar e saber exatamente quanto o PostgreSQL em si está usando ali. Claro que aqui no meio vai ter as conexões lá também e algo que não ocorre na sharebuff, mas vai te dar um parâmetro legal para você saber monitorar. Com isso aqui também eu coleto diariamente informações. Hoje usou 15 gigas, amanhã usou 10. Então, em vez de eu colocar 20, eu falo, não, nunca está chegando em 20, está sempre em 15. Então, eu vou baixar para 16 para ver se eu consigo deixar aqui dentro de uma área aceitável. Tem um parâmetro interessante que é o F-Sync. Se você desativá-lo, seu banco vai melhorar muito a performance. Inclusive, eu fui em uma empresa que eles estavam com lentidão, eles foram lá e desativaram. Quando eu cheguei, o cara falei, cara, você tem muita sorte, Deus te ama. Porque, se o banco fosse reiniciado, ou se você reiniciasse o SO, ou se você reiniciasse a máquina, a máquina travasse e reiniciasse, poderia corromper seu banco. Ou perde o que está em memória, ou pode chegar até a converter o banco. Eu vivi isso na prática. Só acho que era um ambiente de homologação. Mas, na hora, eu levei um susto, mesmo sem homologação. A gente estava fazendo a migração do nosso banco de produção para um outro ambiente, então, eu estava fazendo um teste. Eu desativei, porque, para a migração, é interessante, porque ele vai deixar mais rápido você restaurar. Estava fazendo a restauração, o SO travou. Quando o SO travou, eu tive que reiniciar, mas, quando voltou, o banco não subia mais, tinha corrompido. Então, se vocês fizerem isso para restauração, lembra de depois voltar. Não vai deixar isso latir, não. Tem um outro parâmetro que é o Synchronous Commit. Esse aqui, você pode desativar, não vai corromper seu banco. No máximo, vai ocorrer o que está em memória ali, se perder. Então, se você tem um ambiente que não é crítico, você fala, eu posso perder os últimos segundos ali que estavam na memória, os últimos poucos segundos, você pode desativar que vai ter um pouquinho de melhora na performance. Mas, você fala, não, não posso perder de jeito nenhum, então, nunca desative. Pode. Um outro parâmetro também interessante é o Checkpoint Segments. Até a versão 9.5, 9.4, na versão 9.5 mudou um pouquinho, mais para frente aqui eu vou citar. Ele é a quantidade de segmentos de wall que você vai armazenar. Então, isso aqui depende de espaço em disco. Quando você faz uma operação da RAM, ele não vai lá e já começa a organizar no seu banco de dados. Ele grava no arquivozinho de wall. depois um outro processo de background vai pegar esse arquivo e vai inserir no seu banco. Quando você está fazendo, digamos, seu banco tem muitas transações, inserções, ele vai começar a gerar diverso wall. O post-cris, se eu não me engano, vem configurado por padrão 3. Então, se você observar que o Checkpoint Segments está ocorrendo muito rápido, você pode aumentar isso aqui um pouco. Vem com 3, você pode colocar 15. Ah, mesmo assim, está ocorrendo muito rápido. Para você checar isso, tem um... Tem esse Checkpoint Warning. Quando você ativar ele, você fala, não, eu quero que ocorra a cada 5 minutos, pelo menos, para durar um pouquinho mais o wall. Você pode ver também na pasta lá de wall, pgxlog. Você vai ver o tempo que são gerados os arquivos. Você pode acessar a pasta e conferir no próprio SEO. Então, você pode colocar um alerta. Ah, eu quero que demore pelo menos 5 minutos para poder ocorrer um wall, que é o padrão lá que o posto vem. Se gerar antes, vai gerar um alerta no log. Então, pelo log, você consegue acompanhar se está ocorrendo muito rápido. Não é interessante, porque isso vai lotar muito o I.O. no seu disco. Porque vai estar fazendo ali e, quando ele lota os segmentos, ele já começa a escrever em disco. Pode voltar. E tem um Checkpoint Timeout, que é o tempo. Você fala, ah, 5 minutos, eu forço ele a escrever em disco. Eu não quero ficar também enchendo só aqui e não escreve logo em disco. Na 9.5, o Checkpoint Segment foi substituído por Max Wall Size e Min Wall Size. Ou seja, você vai dizer o máximo que o banco pode usar. No caso dos Checkpoints lá, você teria que calcular, falar, ah, eu vou colocar 100. Então, é 6 vezes 16 MB, que daria 1,6 GB. No caso aqui, você já define o tamanho. Por padrão, vem com 1 GB e o mínimo vem com 80. Você fala, ah, eu posso usar até 1 GB aqui para Wall. Em caso extrema, vai lotar esse 1 GB. E o mínimo é o parâmetro mais importante. Você vai dizer, ah, eu quero que grave, mantenha pelo menos 80 MB. Você fala, não, eu quero mais tempo aqui de Wall. Quero pelo menos 200 MB. Isso aqui pode melhorar bastante também o desempenho, porque o que ele armazenar ali antes, ele começa a gravar no seu banco. Porque para gravar no banco e ordenar tudo, vai exigir um pouquinho mais do que você armazenar mais tempo no Wall. Um outro parâmetro também que você pode utilizar é o efetivo cash size. Ele, você vai dizer um tamanho aproximado para consultas. Você tem lá, eu tenho 2 GB, você pode especificar pelo menos 1,5 GB. para dizer para o banco, eu tenho até isso aqui para consulta. Esse parâmetro vai te ajudar a privilegiar o uso de índice. Se eu estiver muito baixo, o banco fala, eu tenho pouco espaço, não vai dar para eu carregar o índice aqui na RAM, eu vou preferir fazer uma leitura sequencial. Então, você pode ter uma consulta que está lenta, só porque não está usando o índice. Agora, eu vou falar alguns parâmetros de coletar log, porque como é que você vai saber de tudo se você não tiver nos logs lá os dados que você precisa para poder saber o que você vai configurar. Tem que estar ativado o login, modo on, geralmente por padrão já vem. Tem o log min duration, que é o tempo mínimo que uma query executa para ela escrever no log. Então, se você vai fazer agora isso, pode começar com um parâmetro alto. Ele é por milissegundos, então você pode colocar, digamos, 3 mil e ver quantas queries estão passando de 3 segundos, 3 mil milissegundos e começar a trabalhar em cima dessas queries. E à medida que você consegue melhorar essas queries, você começa a diminuir para 2 milissegundos, 1 milissegundo, quer dizer, 1 segundo. Pode passar? Outros padrões que você pode ativar é o log connect, para saber quantas conexões estão ocorrendo no seu banco, ter uma informação do dia, quantas conexões a sua aplicação fica abrindo. Log checkpoints, para você saber quantos checkpoints estão sendo gerados. Então, o PGBED ajuda bastante, ele consegue pegar no log e gerar uma informação mais palpável. Log duration, ele vai mostrar a duração das queries. Você vai, no PGBED também, vai te ajudar a ver qual é a média de duração, o tempo máximo, o mínimo. log lock weights. Com esse parâmetro, ele também vai te mostrar se está tendo lock lá. Então, ele vai te mostrar no PGBED, ele te mostra até a query que ficou aguardando um lock. Log temp file. Esse temp file aqui é aquele que eu falei do Workman, que está usando o indício de coordenação. No meu caso, eu sempre deixo para, aliás, em kbytes, eu deixo zero, quer dizer que vai mostrar se gravar um kbyte indício, que eu vou saber que a aplicação está gravando alguma coisa em disco. Que no meu caso, eu ganhei bastante performance conseguindo fazer tudo e ir para a RAM. No meu caso, eu tive que colocar o Workman 1 giga, porque a ordenação nossa era muito grande. Logline prefix. Esse aqui é um, esse modelo que está aqui já é um básico para você usar o PGBED. Então, vai estar no slide se vocês quiserem configurar assim, mas lá no manual do PGBED, eles vão te indicar direitinho como você pode utilizar isso também para, gerar relatórios mais palpáveis. Log autovacup penduration. Ele vai mostrar a duração do autovacup. Você pode colocar isso também para ver como é que está, se você vai ter o parâmetro de vácuo lá. Com isso aqui, você vai saber se o vácuo está gastando muito tempo no banco e pode estar impactando na performance. No meu caso lá, não era interessante durante o dia pelo volume de transações, eu até desativei. À noite, como tem muita pouca transação, eu tenho um script que gera, que força o autovacup. executa o autovacup, quer dizer, executa o vácuo. Tem o autovacup, o próprio banco fica, quando ele vê um tempo livre, ele vai lá e executa. Só que para a gente estava impactando um pouco, não estava legal. Então, eu desativei o autovacup e eu faço o vácuo por script à noite. O vácuo simples, quando as chaves frequentes na cláusula chaves bastante restritivas, não adianta você criar um índice lá numa tabela que tem sexo, M, F, masculino e feminino. O índice não vai adiante, ela vai criar um índice gigante que tem uma parte F, M, não vai ser tão performático. Tabelas com poucas linhas também, o índice não vai ser legal. Deve-se conhecer a aplicação, você tem que saber o que a sua aplicação mais usa e tentar focar nos índices para essa aplicação, que é aquele princípio de pareto. Se você começa a criar índice para o que é mais usado, que leva 10 segundos e faz levar 1 segundo, é melhor do que você tentar resolver um problema do Ankeric que leva 10 minutos e que é usado uma vez por semana. Tem um select aqui para você identificar índices não utilizados, que não é interessante você ter índice que não está sendo utilizado, porque índice é uma dupla gravação de informação. Você vai gravar na tabela e vai gravar no índice. Então, você está gravando duas vezes a informação. A gente teve até um colega uma vez que perguntou por que não faz índice para todos os campos do banco. Se fosse assim, já vinha de fábrica. Pode passar. Talvez funcione. O índice tem algumas variações. índice concatenados, que é por mais de um campo, no caso vocês utilizam. Eu tinha uma experiência com o POS que eu criava dois índices diferentes. E na carry tinha duas clausuras, end um e end outro. O POS conseguiu usar os dois separados. No Oracle, eu tentei fazer a mesma coisa, porque a nossa aplicação, a gente está em house, então ela roda em Oracle também. No Oracle, ele parece que não conseguia fazer isso, usar uma carry ou outra. eu só usava uma. Então, a gente tinha que criar uma carry com os dois campos. Indexação parcial. Pode ser interessante. Se você tem lá, no nosso caso lá, a aplicação geralmente carrega na tela os últimos dois dias, mas se você carrega os últimos três meses, você quer ter uma manutenção, vai gerar um desgaste, uma manutenção constante. mas, digamos que sempre tem um filtro de ano, data, três meses. Então, você pode criar um índice dos últimos três meses para não ter um índice gigante de todo o seu banco. Você tem um banco com 30 milhões de informações, mas sempre que carrega a tela, carrega só os últimos três meses. Então, você pode criar um índice parcial só dos últimos três meses. Vai te garantir mais performance por não ter que... Isso, ele vai basear, ele tem estatística, ele vai saber qual é a mais performática que ele utilizar. Reindexação. Do mesmo jeito lá que você faz o vácuo para tirar aquelas linhas mortas, que quando você faz um date ou delete fica a linha lá morta, a reindexação faz isso com os índices. Os índices também vão ficar lacunas lá quando você exclui. Então, quando você reindexa, se tiver muito isso, pode reindexar para poder refatorar o índice e deixar ele certinho. Eu já falei, né, do DAS de formação, quando você tem excesso de índice, você vê que o índice lá é... Criei tem um ano, foi usado duas vezes, talvez está na hora de você excluir aquele índice. Funções de operadores. Índice não suporta like. Você tem que criar um índice que tem uma cláusula L com like para ele poder conseguir utilizar isso. Se você criou lá a coluna CPF e sua aplicação faz like, CNPJ. A gente tinha esse problema lá. Eu fazia like e o CNPJ completo. O índice não conseguia cair nisso. Estava muito lento. Quando a gente foi ver, era por conta que o Hibernate, por algum motivo, usou like em vez de usar igual, sendo que o CNPJ estava completo. Então, o pessoal teve que ajeitar isso na mão. Não sei se vocês corrigiram no Hibernate também, para não gerar essa loucura lá. Outra questão também é o Analyze. Pode passar, mas... O banco tem uma tabela de estatística para ele saber qual caminho ele deve correr. Vou fazer uma leitura sequencial, vou utilizar o índice. Então, o Analyze faz isso. Se você ficar muito tempo sem atualizar, ele não vai saber quantas colunas tem. Eu já fui no caso de um cliente também, que tinha... A informação que tinha lá era como se tivesse 3 milhões de linhas, mas já tinha 20 milhões de linhas. Ele nunca tinha feito um Analyze na vida, no banco dele. Então, o banco dele nem sabia quantos dados tinha. Achava, pela quantidade de linhas que estava lá, ele podia achar que era melhor fazer leitura sequencial do que usar linhas. Falaram, tem pouco dado aqui, eu vou fazer sequencial. Então, o Analyze é interessante você fazer, pelo menos com, não todo dia, mas uma vez por semana, só para garantir que seu banco vai saber o que ele tem. Atualizar essa tabela de estatística para ele saber qual a melhor forma de ele agir naquele ambiente. E o Vácuo Analyze, que você pode fazer o Analyze junto com o Vácuo, que é o que eu faço lá no caso. À noite ele roda o Vácuo, e já faz o Analyze e atualiza tudo o que foi gerado ali. O POS tem uma opção interessante, que é você poder monitorar o que está rodando em tempo real, que é o PG StatActivity. Nele você vai conseguir saber a query que está executando no exato momento. No nosso caso lá, antigamente, agora acho que o pessoal conscientizou mais, a gente tinha muito problema de lock, que quer o que ficava sem commit. Ela ficava em idle in transaction. Ficava a vida inteira, travava, então começava uma, duas, quando a gente já tinha 100, aí eu olhava e ficava, vai parar a aplicação, vai ter que matar na mão, e muitas vezes tinha que matar na mão, e o pessoal corria para corrigir isso. Caçar onde é que não tinha um commit no código lá, onde faltou isso. Então, por esse PG StatActivity aqui, você consegue saber. Eu coloquei, pode passar. Eu acho que eu coloquei mais para frente, no slide, tem lá como você selecionar as suas que estão em idle, acima de, digamos, 10 segundos em idle. Está travada, talvez, ou então é uma query realmente que está esperando outra query executar. Que você pode olhar, essa query aqui está com problema, ela está demorando, está afetando essa aqui, precisa acessar aquele ponto. E o PGBed, que é uma ferramenta muito interessante para você analisar o seu log. Ele vai gerar um relatório do seu log, e você vai conseguir gerar uma informação mais palpável. Porque o log lá do pós, se você olhar, você com alguma outra ferramenta, olhar de olho no, você não vai conseguir extrair muita coisa. A query que eu falei é essa aqui, está a mesma coisa lá. Só que aqui eu faço um error, digamos, intervalo acima de 20 segundos, está diferente de idle. No caso, se tudo estiver em atividade, ou em idle em transáctil. Então, eu vou saber se uma query está demorando muito, ou se ela está travada em si. E ele ali também já gera o tempo, aquele tempo em execução. Ela vai dizer o quanto tempo está em execução. Está cinco minutos em execução. Tem alguma coisa errada com essa query. A não ser que seja um relatório. Pode passar. Eu coloquei aqui, pelo menos, o básico. Eu coloquei o link para fazer o download do PGBedger, e, pelo menos, o básico aqui para a execução dele, que nem precisa instalar ele. Ele já vem, se não me engano, ele é em PHP. E é auto-executável. Ponto, barra PGBedger, executar. O caminho onde está o file. No caso, se você colocar asterisco, e tiver dez arquivos de log, ele vai conseguir extrair a informação dos dez arquivos. Mas, se você falar, não, eu quero só desse arquivo aqui. Você pode colocar o nome do arquivo ali, onde está o asterisco, que ele vai conseguir pegar. E o "-o", é para a saída dele, que, por padrão, é em HTML, que ele vai gerar, então, um arquivo HTML, que vai ser fácil você analisar. Isso aqui é a cara do PGBedger. Nesse caso aqui, foi um teste que eu fiz no meu ambiente, então, eu coloquei para escrever todos os logs, por isso que está ali o mínimo tempo de duração zero, o máximo zero. Então, são carriers de update, são bem rápidas. Mas, por ali, você saberia se uma carrier foi executada 70 vezes, no caso, essa carrier aqui. Ela está levando cinco minutos. Então, eu posso trabalhar nela. Ela é executada muitas vezes. Ele gera 20 carriers. Se você precisar gerar mais, porque eu acho que, quando você vai iniciar, você tem que tratar as principais. Então, eu acho que 20 é suficiente para você começar a analisar essas carriers que estão sendo executadas. E buscar melhorar. Se for até errado aqui, passa para o desenvolvedor corrigir. Se você já for desenvolvedores, ir lá no código e corrigir isso. Isso aqui é uma outra parte. Ali em cima, você vai ter várias opções. Aquelas lá são as top, que são as mais executadas. Tem a tempfiles. Tempfiles que vai te exibir dados sobre os arquivos temporários. Então, por aqui, se você ver que foi gerada alguma coisa aqui, vai dizer o tamanho do arquivo. E você vai saber melhor configurar a workman. Gerou arquivo temporário, então, quer dizer que a sua workman ali pode estar pequena. Pode voltar lá um pouquinho. Tem outros dados também. Tem checkpoints, que vai ter uma lista de dizer a tal hora que está ocorrendo muito checkpoints. Foi gerado, sei lá, 20, 30. Então, eu posso expandir um pouco para 40. Porque na hora maior do meu dia está gerando bastante. Então, você pode aumentar baseado nisso. Connections, você vai ter os dados de quantas conexões estão sendo abertas. Então, você fala, está abrindo conexão demais. Eu vou criar um pool aqui para deixar as conexões sempre abertas para não ficar abrindo e fechando conexões e perder performance nisso. Ali também vai ter o vácuo. Vai ter alguns dados de vácuo. Vocês podem explorar lá e ver está ocorrendo vácuo tal hora, está levando tal tempo. Pode passar. E falar um pouquinho aqui também do comando XPI. Você foi lá no PGBed e descobriu aquela carry ali. Tem essa carry que está muito lenta. Como é que eu vou saber o que está ruim nela? O poste oferece o comando XPI, que ele verifica o plano de execução da carry. Está usando o índice ou não está usando o índice? O que ela está fazendo com aquela carry? Então, por aqui, você vai dizer estou vendo ali, nesse caso aqui mesmo, está fazendo o select pelo name, capitão, order by user as limit 1. Começando de baixo para cima, ele está fazendo um sex com o user. Ou seja, ele está fazendo uma leitura sequencial. Se você tem essa carry executada 100 vezes e ela está fazendo leitura sequencial nesse campo, então, pode ser que é o caso de você criar um índice para essa coluna. Então, você viu, está sequencial, não. Vou criar um índice e vou ver se melhora. Executa, criou. Executa o plano de execução de novo. Agora está usando o índice. Levava cinco minutos, agora leva um minuto. Aí, ele vai ter, no caso, ele vai mostrar o custo. O custo zero a 21. Como é a primeira ação que ele faz, então, o custo sempre é zero. Então, pode levar até 21 de custo. Esse custo é do posto. É o dado interno que ele usa da tabela estatística para saber o que fazer ou não. E, depois, o limite. O limite teve um custo bem baixo, então, provavelmente, está em Hans. Se você ver que o limite está com custo alto, pode ser também aquele caso. Está acabando indo para a memória, para o disco. Pode passar. Tem o XPly, tem o comando Analyze, que, além de mostrar o plano de execução e o custo, ele vai te mostrar o tempo daquela carry. Então, quando você usa o Analyze, ele vai dizer, a sua carry tem esse custo, e ali o tempo real que ela vai demandar para executar. Só que o Analyze, você tem que ter um pouquinho de cuidado. O XPly, ele executa, ele faz só o plano de execução. O Analyze, ele executa de verdade. Então, você não pode executar o Analyze, delete tudo daqui, para saber quanto tempo vai deletar, porque ele vai deletar de verdade. Se você fizer só o XPly, ele vai mostrar o plano de execução para o delete. Mas, se você colocar o Analyze, ele vai deletar de verdade. Então, tem que ter cuidado com isso. E aqui tem um exemplo que é o, nesse caso, usou o Index, que é o Index Scan. Então, você sabe que está usando o Index, e pode ver se pode melhorar. Pode passar. Tem um site aqui que é legal, que é o XPly de PES, que vai te ajudar, pode passar, que vai te ajudar a ver um pouquinho melhor o XPly. Você gerou XPly, você copia, vem aqui no site e cola. Pode passar, professor. Que ele vai te mostrar um pouquinho mais visível do que o posto mostra. Pode passar. Pode passar. Só queria informar que o mini-PGDPO aqui está sendo feito pelos 20 anos do POSC e 10 anos da comunidade brasileira. E tem a loja ali do FliSol, está vendendo algumas coisas do POSC, quem tiver interesse. Até mais cedo que eu sei lá, não estava achando. Mas falou que é na loja, agora eu já sei onde é que é. Acho que não vai ter tempo para perguntas, o tempo encerrou. Se quiserem mandar ou eu vou estar por aqui, quiserem me perguntar, estou à disposição. Espero que tenham gostado. Pode ficar à vontade, tá? Para avaliar, pagar cerveja, show para a gente...